Bom dia pessoal, mais um domingo aqui, mais um vídeo com o Doutor Pra Tudo e o Carlão Bom dia pessoal, tudo bem? Com a voz é firme, bom dia pessoal Não para com essa pollaçada Hoje a gente está aqui com a bicicleta motorizada do Rogério que emprestou pra gente Valeu hein Rogério, valeu Show de bola, obrigado mesmo Valeu mesmo, a gente vai fazer um teste aqui Se funcionar, você vai ser a primeira bike a utilizar um módulo, capacitor de fluxo para iluminação E vai ganhar hein, na faixa o módulo zero É, pela confiança e gentileza de emprestar a bike, coisa que muita gente não quis fazer Então Tá e vamos torcer pra dar tudo certo 3 horas depois Aguarde por favor Puxa Funcionou! Funcionou! Olha aí, baquilete com o porão! Puta... Aí sim, mano. Olha aí, baquilete com o porão! Desliga! Liga! Pessoal, tá perfeito! Farol! Funcionando na baixa, na alta, pode acelerar! Sem oscilação! Eu vou fazer algumas medidas agora pra ver quanto que eu tenho aqui de energia que eu posso utilizar e futuramente eu vou estar desenvolvendo também um módulo de seta e até piscar alerta pra ela! Pessoal, é uma lâmpada que é usada no óculos baixinho. Eu coloquei aqui uma outra lâmpada. Só pra vocês verem que é possível ter farol e loterna, traseira. tá de dia, tá muito solo, não dá pra perceber, mas o brilho tá top! Dá pra aproximar aqui pra verificar? Eu tô super feliz e eu espero que isso aqui repercute a política que ela tem! Pode dar pra todos! Nós vamos encerrar hoje, por enquanto essa primeira etapa. Isso aqui é só uma ideia de como vai ficar, né? O farol e a lanterna traseira. Era pra ser o protótipo, mas funcionou tão bem que vai ter pouca coisa pra mexer. É, não, realmente, muita coisa já tava meio que esquadrejada, encaminhada de acordo com aquilo que eu já vinha estudando. O que faltava realmente era unir a teoria à prática. E hoje eu consegui fazer isso. Reuni o material aqui pra aplicar em prática aquilo que eu tinha feito em teoria. E graças ao Eterno Criador funcionou maravilhosamente bem. Eu tô muito contente. E eu espero que isso venha a inspirar a muitos. É isso aí! É isso aí! A gente volta semana que vem, parte 2 do vídeo. A gente vai dar um gás aqui pra ver se consegue já entregar essa semana, né? Você vai contar do choque que você tomou? Rogério, agradeço muito! Eu tô muito grato! Ai! O prestígio! É bom, é bom, é bom que saibam. É bom que saibam. Eu estava segurando o positivo e o negativo do módulo. Esse esperto homem aqui encostou... O cotovelo! O cotovelo na minha cabeça com a carcaça. Ou seja, eu levei um belo de um tranco. Isso mostra que o positivo e o negativo de saída do módulo não deve jamais encostar na carcaça. E nem na testa. Você tá com o pensamento melhor agora? Tá mais rápido? Ficou melhor. Agora eu vou desenvolver mais coisas. Agora eu vou fazer mudar o pensamento. Mas é isso aí, pessoal. Olha... E obrigado pelo prestígio. Torçam aí que as coisas devem melhorar mais ainda. Ah, e obrigado pelo prestígio. Põe o prestígio aqui embaixo. Eu acho que é isso. Vou por isso. Estou falando contra ele. Ah, ah, ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.